Os torcedores foram ao estádio para esperar o novo atacante do time. Alguns desconfiados. Acho que não vai dar certo, porque o cara é meio velho assim, mas ele é experiente, né? E ele chega, Donizete, o Pantera, cumprimenta o técnico e os colegas, conversa com a torcida. E vocês são três amiguinhos, seja bem-vindo, eu fico aqui. Obrigado, mas todos os nossos amigos, vocês são muito bons. Gostei da cidade, gostei do ambiente, quero ficar. Donizete assinou o contrato por três meses e pode estrear no próximo jogo contra o Paranavaí. Se vai ser titular ou não, o treinador desconversa. Vamos ver o estado que ele vai se encontrar, quando que ele vai estar pronto para começar a participar dos jogos. Mas é um jogador que tem lugar em qualquer time, porque é um grande jogador. E para quem espera um novo ídolo, o Pantera dá o recado. É, isso aí, cheguei.